Deus vem aí e salva todo mundo e já era, não é assim, Deus vai agir através de você, Deus vai agir através da oração, então através da oração minha e sua, os céus invadem a terra, aleluia, Deus precisa de uma boca, Deus precisa de uma voz, para que a manifestação dele atue sobre a terra, então a oração é muito importante, quem já viu aqueles peixes? Eu já vi isso, um peixe fora da água, você vê assim, o peixe fica se batendo, não é? Se batendo, se batendo, o peixe faz assim, fica assim, louco para alguém chegar e pegar ele e tocar ele na água de novo, não é? Por quê? Porque a água é o habitat dele, Tem crente que está assim, oh irmão, ora por mim, vocês oram por mim, oh irmão, como é que está? Meu irmão, mergulha na oração, aleluia, mergulha na oração, mergulha na oração, está disponível para você, esse estilo de vida, Sabe? E é como um peixe, você pode mergulhar e ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo!